Olá, meninas! Bem-vindas ao lote 223. A paz do Senhor Jesus a todas vocês. Esse lote possui 30 peças e cada pecinha aqui sai somente a R$ 7,00. Aqui é o lote completo, tá, gente? Com as 30 peças não tem como vendermos as peças separadas, nesse caso aqui. Se vocês gostarem, me chamem nesse número que eu deixo aqui na capa do vídeo pra vocês, tá? Uma outra coisa, o envio é pra todo o Brasil. Eu uso o aplicativo, meninas, que é o Super Frete. Então, através desse aplicativo eu consigo desconto no frete, tá, gente? Então, às vezes, tem desconto aí que é até de R$ 80,00. Tem gente que às vezes mora muito longe, sabe? Pede pra eu estar simulando frete e sai um valor até alto. Porém, gente, tem desconto. Tem desconto. Se fosse pra levar no Correios, com certeza seria o dobro. Então, confia. Me chame nesse número de WhatsApp pra eu estar simulando o frete pra vocês, tá? A primeira peça desse lote, meninas, vai ser esse macacão. Olha só, ele é tamanho... CGC, viu, gente? Quem sabe aí o que é CGC? Quem é garimpeira raiz, provavelmente vai saber. CGC, que é aquele número, né? O registro antes do CNPJ. Vou resumir assim pra vocês, né? Hoje em dia temos o CNPJ. E antigamente era o CGC. Então, quando a gente encontra uma peça dessa, vocês podem ter certeza que é relíquia. Aqui fala que é tamanho P, tá, meninas? Ou seja, provavelmente vai servir aí entre 34 e 36 esse macacão. Olha que maravilhoso que ele é, gente. Um jeans perfeito, meninas. Creio que ele vai servir melhor aí em 34, tá? Olha só, pra vocês verem. E ele é frente única, gente, ó. Então, vai servir aí naquele corpinho, né? E ele é jeans, né? No caso. Né, né, né. Quantas vezes que eu falei né aí pra vocês? Temos também esse vestido. Olha só. Esse vestido maravilhoso. Ele está com a costura desfeita e eu vou mostrar pra vocês. Mas está valendo muito a pena, viu, gente? Creio que ele vai vestir aí entre o M e o G. Mas pra G, porque, por exemplo, se fosse pra mim, ele ia ficar folgado. Ele é de alcinha. Olha só o luxo desse vestido, meninas. Ele é assim, gente. Então, ele vai servir o G. Olha que lindo, meninas. Gente, que vestido incrível. O meu esposo me ajudou a garimpar. Então, tem peças que eu não vi, tá? Ó. Olha que vestido incrível. E a costura dele está desfeita aqui, meninas, ó. Bem aqui, ó. É a costura, tá, gente? Não é no tecido. Quando é no tecido, eu nem pego. Eu já nem apresento aqui, tá? Como eu sei que aqui é a costurinha que soltou, então, eu creio que vai valer muito a pena pra vocês, ó. Que é um vestido que está muito lindo. Temos aqui, meninas, essa blusa. Ai, gente, que charme. Eu não dou conta. Colocar na misturinha pra ficar bem mais branquinha, tá, gente? Ó. É uma batinha. Olha só. Que luxo dessa peça, meninas. É aquela peça, gente, aquele tecido muito gostoso pra vocês investirem agora no calor. Porque nós podemos dizer, né? Ela vai vestir um G, tá, gente? Um M folgado barra G. Essa é a hora de investir nessas pecinhas, né, gente? Porque chegando aí o inverno, ó. O calor, né? Porque verão mesmo demora, mas é o calor. Eu quero dizer assim, a estação, verão. Mas o calor, a gente sabe que já está bombando. Essa aqui vai vestir um M bem folgado barra G, tá, meninas? Olha. Uma gracinha no tecido arrumadinho. Temos essa saia que vai vestir aí... Creio que essa saia deve vestir um 34 a 36, tá, gente? Olha que linda. Ó. Olha só os detalhes dessa saia. Olha que linda, ó. E ela vai ficar o estilo midi, né, gente? Dependendo aí da pessoa abaixo do joelho, tá, meninas? Está um pouquinho suja, ó. Então, tem que lavar. Olha só, para vocês verem. Eu sempre falo que as roupas são doadas sujas, gente. Então, assim, a gente já garimpa as peças sujinhas, tá? Então, não tem como lavar, porque... Se for lavar, vai aumentar ainda mais o custo. E, enfim. Essa vai vestir um G, tá, gente? Olha que linda. Olha que maravilhosa dessa blusa. Olha só, também tá com sujeirinha aqui, tá vendo? Mas vale a pena demais, meninas. Olha só o elástico. Tanto que estica no tecido arrumadinho. Está linda essa peça. Temos aqui essa blusinha do tamanho M. Olha que fofa, meninas. Tecido arrumadinho com essa parte aqui, olha. Diferente, gente. E também, meninas, é naquele amarelinho, né, gente? Ó. Do amarelinho. Que está bombando. Para compor muitos looks. Olha essa blusa aqui na cor vermelha. Essa veste G. Super arrumadinha. Vou fazer assim para vocês verem. Olha que linda, gente. Olha só, com o pês-ponto, né, no branco, eu gosto, sabe? Eu, particularmente, eu gosto dessas coisas diferentes, assim. Olha aqui atrás. Maravilhosa, né? Está com algumas linhas, tá, gente? Ó. São linhas. Parece que são furinhos, se não é. Olha só esse detalhe, meninas. Gente, isso aqui, depois que passar, colocar no cabide, fica muito lindo. Temos esse vestido. Tamanho P, mas veste M também. Ele tem ombreira aqui, ó. Todo nos fios de lurex. Olha que lindo, gente. Assim, ó. E aqui a parte de trás. É um vestido que está assim. Um luxo, tá, meninas? Temos aqui esse... Eu ia falar vestido, gente. A blusinha, ó. A blusinha que vai vestir M. Olha que linda. É porque tem um vestido aqui, parece coisa. Não nesse lote, tá? Mas nesse garimpo, ó. Gente, é coisa assim, de passar, sabe? Lavar, passar. Vocês vão ver, assim, algumas sujeirinhas. Porque não tem jeito, sabe, meninas? Olha. Sujeirinha, gente. Mas é um biscoito que cai, né? Uma coisa assim. E as pessoas doam. Mas é uma blusa, gente. Que está assim. Da marca Seu Jeito, ó. Num tecido muito legal, né, gente? Composição aí de algodão, provavelmente. Então, está lindo. Essa camisa eu queria pra mim. Ela veste tamanho M. Eu queria muito essa camisa pra mim. Porque é muito meu estilo, né, gente? Estilo mais borro. Mais, assim, uma mistura vintage. Enfim. Olha que camisa linda, meninas. Com certeza, gente. Ela é 100% poliéster. Mas ela é maravilhosa. Meninas, que camisa incrível, gente. Que peça linda. Eu super queria pra mim, meninas. Eu queria demais pra mim, gente. Olha, não tem como eu falar. Ela é CGC, gente. 100% poliéster. Ela é CGC. CGC. Eu queria muito essa camisa pra mim. Olha pra vocês verem. O tecido dela lembra muito capa de chuva, sabia? Ó. Linda. Olha que maravilhosa, gente. Ai, queria demais. É muito a minha cara. Meninas, eu peguei nesse garim, porque eu fui, várias bermudinhas, assim, ó. Confortáveis. Porque algumas clientes me pedem. Olha só. Essa aqui, gente, vai vestir um G, tá? Ó. E aí, eu trouxe várias, assim, com elástico. Tem muitas clientes que me pedem, olha. E aí, eu me atentei muito a esse detalhe aqui, né? De não estar furadinha. Tá? Só tem algumas sujeirinhas, né, gente? Uma sujeirinha, assim, de leve, ó. Porque não tem jeito, né? É igual eu tô falando pra vocês. Mas eu trouxe algumas, assim, atendendo a pedidos. Essa aqui, meninas, vai servir tamanho M, gente. Olha que linda. Essa blusa. E olha só a manguinha com renda. Ó. Linda, linda. É uma peça que está muito maravilhosa. Olha que linda. Uma gracinha na malinha. Aí, temos essa camisa. Essa camisa vai vestir um G. Sabe o que? Aqui tá falando que é M, gente. Mas ela veste G, tá? No floral vintage, ó. Inclusive, eu garimpei uma camisa de manga. É... Que é uma camisa de manga curta, né? Eu garimpei uma camisa de manga comprida com flores vintages. Tô pensando em ficar com ela. Porque parece que vai estar muito em alta agora. Embora eu considere atemporal, né? Meninas, olha só o que que veio também nesse lote. Essa regatinha, gente. Que delícia. No algodão. Mas é aquele algodão barra viscose. 100% viscose, ó. Já tá escrito aqui na minha cara, ó. 100% viscose no tamanho G. Olha só que delícia, gente. Deixa eu chegar bem pertinho assim, ó. Pros dias de calor, meninas. Até pra montar um lookinho com jeans e tal. Gente, é usar a criatividade, viu? Essa daqui, olha. É do tamanho G, essa blusa. Olha que delícia, gente. Na cor cinza. Olha só pra vocês verem. E eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem aqui, ó. Tem um pouquinho de bolinha na gola, tá, gente? Nem dá pra ver direito. E aqui, ó. Eu gosto de mostrar, meninas. Olha só pra vocês verem. Coisinha assim, gente. Dá pra vocês tirar até a mão mesmo com o gelete, uma coisa assim. Eu gosto de mostrar pra quando chegar aí não ser surpresa, tá? Olha, mas eu gosto de mostrar assim também pra vocês verem que a peça está bem conservada. Temos vestidinho. PM. Olha, gente, na cor marrom. Quem aguenta? Na malha. Essa aqui é aquela malha fria, tá, meninas? Olha que fofura, gente. Aí temos mais um shortinho daqueles que eu falei pra vocês. Esse aqui deve vestir um GG, tá, meninas? Ó, daquele super confortável para o dia a dia, que as meninas amam. Gente, é... Nossa, elas gostam demais. Inclusive, eu estava usando um nesse estilo ontem. Eu amo, gente, pra usar assim dentro de casa. Pra sair, claro que não, né? Mas dentro de casa eu gosto. Pra fazer uma faxina, né? Uma coisa assim. Mas tem muitas meninas que usam nesse estilo aí. Com tênis, né? Uma coisa assim. Esse aqui é um vestido, gente. Que vai vestir... Fala que é 36. Mas ele... Ele veste um M bem confortável, tá? Ó. Quase um G. Ele é bem larquinho. Olha que lindo, gente. E é naquele tecido não estica, tá? Então, creio que vai ficar melhor no M, né, gente? Ele vai ficar aí abaixo do joelho. Olha só. Tá muito legal esse vestido. Temos essa saia. Ó. Olha só. Forradinha. Toda de renda. Olha que linda, meninas. Isso aqui, gente. Dá pra montar look legal demais. Com zíper. Ela deve vestir um G, tá? Creio que ela vai vestir aí quase um 40, gente. Olha que linda. Está muito fofa. Aí temos esse vestido. Ah, não, gente. Não é vestido. É blusa, tá? Ó. No G. Olha só. Nada a ver, né, meninas? Olha que linda, gente. Que peça maravilhosa. Toda na renda. E chiquerezinho. Gente, dá pra montar muito look legal. Temos essa calça. No tamanho 48. Olha. Ela é assim. No estilo alfaiataria, né, gente? A calça preta, tá? Aí temos esse vestido. Esse vestido aqui deve vestir um G. Creio que sim. Porque ele está bem folgado. Ó. Gente, não tem o tamanho. Eu gosto tanto quando vem marcar as etiquetas, sabe? Mas ele... Creio que ele veste um G, tá? Ele é assim, ó. Com a alcinha regulada. Tem esse negocinho aqui assim, ó. Olha que lindo. E o tecido, meninas. Tecido, gente. Chicrésimo, ó. Aqui ele é assim. Meninas, isso valeu a pena demais, gente. Ele é forradinho. E é um tecido gostoso, sabe? Não é malha. Mas dá pra ver que é um tecido, assim, mais nobre, sabe? Ele é forradinho, ó. Nossa, tá muito fofura. E olha só o acabamento aqui, meninas. Lindo, lindo, gente. Aí temos esse vestido jeans da marca Marisa. Tamanho G. Ó, ele é assim. Ó. Olha que gracinha, meninas. É um vestidinho jeans, gente. Um jeans simplesmente maravilhoso. Essa aqui eu queria pegar pra mim. Pra mim, pra igreja, colocar com uma calça. Jogar ela por cima, porque ela é assimétrica. Olha que linda, meninas. Eu amei esse assimétrico dela aqui, ó. E eu fiquei tentada a pegar essa peça pra mim. Porque eu acho que iria ficar muito legal. Olha só. Ela veste G, tá? Aí temos essa camisa no tamanho P, mas que veste M. Olha que linda. Gente, eu já garimpei uma camisa igual a essa. Vocês acreditam? Ó. É uma camisa muito legal. Num tecido muito bacana. Mais arrumadinho, né? Temos essa blusa no G. Olha que linda. Gente, está muito maravilhosa as peças. Isso que vocês não viram os outros lotes que eu vou gravar, hein? Cadê? Aqui, gente. Cadê, meu Deus? Mas é assim, ó. Ó. Olha que linda. E eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem, tá? Ó. É tipo um bordado, tá, gente? Tipo não. É um bordado por cima do tecido. Olha só. É uma blusa que está muito moderninha, ó. Muito linda. Temos. Todo lote vai ter uma pecinha dessa, porque eu garimpei várias, que eu achei interessante. Porque elas estão novas, ó, com a etiqueta. Aí vai vestir... A gente fala que é M, ó. Então, vai vestir P e M. No outro lote, eu falei que era P. Aqui na etiqueta tá marcando M. Então, eu creio que vai vestir aí P dessa marca, que é a Aloha. Então, vai vestir aí P e M, tá? Essa blusinha básica, né? E temos essa saia. Ó. Essa saia deve vestir um G, tá? Que ela estica, ó. Mas creio que vai ficar melhor no 38, tá, meninas? Olha que linda. Essas são as peças desse lado que tá faltando a blusa. A blusa do P e B. Quem aí ama o P e B? Ó. Ela vai vestir um G, tá? Quem aí que gosta do P e B? E é naquele tecido arrumadinho. Então, é isso. Gostou do lote? Já me chama aí, correndo. Porque sai assim, ó. Viu? Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo lote, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.